BANCO DE COURO BANCO DE COURO NO CARRO Siga empilhando, não paro Nem falo nada de avan Esse nego que é calcado, tá feno fazendo milhões com o meu álbum É normal, meu nego, torre essa grana e a mista Máquina de hit, por isso tua mina é minha fã Se empilhando, bota o golo, te engano no cast Nunca fecha cotário, por dinheiro não me corrom Oh, Ashley, yes sir Oi, você Sabe que a lei vai se trago Não tenta com a canha um disparo Sabe pitbuto do cara E não faro, não paro Cê sabe que a lei tá demais no radar Charoto cubano, artigo de grito Cê sabe, meu mano, difícil explicar Ela pede de frente, de corte, de corte, de lado De frente pro mar Dinheiro gasto, virou mato Salve o seu pai Nogale, ele sent me the mail Tchau 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 Tchau